Você parar para pensar num Brasil que 80% da população é endividada, não dá para investir tendo dívidas. Então, você tem que arrumar a casa primeiro para depois investir. Porque investir não é difícil. O difícil é você conseguir criar o hábito de guardar o dinheiro. E eu até gostaria de saber se o Luan já passou por isso, de ser endividado em algum momento da vida. Com certeza. Eu acho que todos os brasileiros. Chegou um momento que eu estava com o meu cartão no limite. Aí eu olhava e falava, mano, eu estou trabalhando para pagar meu cartão praticamente. Então, você fica naquela corrida dos ratos. E quando você começa a olhar aquilo, você se sente mal. Você fala, mano, todo mundo no progresso, progredindo. E você nessa situação. E quando eu comecei a ver essa situação aí, eu comecei a ver que eu precisava o quê? Me especializar, arrumar um trabalho melhor, alguma coisa. Eu consegui sanar essa dívida, tudo. E comecei a fazer. Mas é um passo, eu acho que é o passo mais importante isso daí. É você controlar os seus gastos. Porque muita gente... Ah, é uma parcelinha de 50 conto. Ah, vou comprar um tênis de mil reais aqui em 10 vezes. Ah, uma parcelinha de 100 reais. Ah, vou comprar uma... Sei lá, é muito consumismo, né? Tudo te força a consumir. É, porque assim, ou você reduz bastante os seus gastos... Só um minutinho aqui. Eu mandei pra você, Lucas. Corrida dos ratos, será que você vai colocar na imagem aqui na televisão? Pra gente comentar. Às vezes a pessoa fala, Corrida dos ratos nem sabe o que é isso. Desculpa, eu te pergunto. Não, tranquilo, Pet. Assim, ou a pessoa reduz bastante o custo de vida, né? Não é nem os gastos, é o custo de vida dela pra poder investir. Ou ela arruma uma outra fonte de renda, né? Que nem teve o Ribeiro Freitas aqui que comentou aqui. Como consegue investir no máximo 200 reais por mês? Eu acho 200 reais uma quantia boa pra você investir por mês, pra quem tá começando, né? Com certeza. E eu acho assim, é... O primeiro conselho que eu dou pra todo mundo que chega pra mim e fala, ó, eu quero começar a investir agora. Eu já falo primeiro pro cara fazer a reserva de emergência. Fala, ó, faz a reserva de emergência. Porque, assim, boa parte do medo que a pessoa tem de investir em ações é aquele medo de você colocar tudo que você tem nas ações e no outro dia a ação cair e você perder metade. Agora, quando você faz primeiro a sua reserva de emergência, tudo bem que a reserva de emergência hoje tá rendendo pouco, né? Se você for investir numa liquidez diária, rende pouco pelo tamanho da selic que a gente tem, né? A porcentagem da selic que a gente tem. Mas se você faz a sua reserva de emergência, a parte do dinheiro que você vai colocar em ações, você não vai nem sentir. E você vai olhar pra sua reserva de emergência e fala, ó, se eu precisar eu tiro da reserva, mas o investimento em ações eu vou fazendo todo mês. Verdade. Então, assim, a questão de você saber mudar o seu mindset e começar a aportar também pra fazer esse seu pé de meia e depois começar a olhar pra ativos e ações também é uma parte do processo, né? É uma parte da evolução. Primeiro você muda o seu modo de pensar, depois você faz um preparo, né? Tudo um processo. Lula, quando você começou a investir, como foi o seu processo de evolução? Você já caiu logo nas ações ou você deu uma estudada primeiro no Tesouro, que é geralmente o que todo mundo começa, assim, né? Sim, perfeito. Primeiro de tudo, eu comecei a estudar investimentos em gerais, principalmente ações, na Bolsa de Valores e no YouTube, gente. Isso daí eu pegava muito assunto do YouTube. As ações foram logo que te chamou a atenção. Foi logo que te chamou a atenção, mas eu fiz aquele passo a passo certinho, né? Eu fiz a reserva de emergência, eu investi primeiro em renda fixa, comecei a entender, mas quando eu entrei na renda variável, eu vi que as ações oscilam muito, mas também você tem um retorno maior, você está investindo em empresas que realmente, né? A Bolsa de Valores, ela não é irreal. Muita gente fala assim, ah, estou investindo em empresas. Mas não, gente. Tem a Drogazil aqui do lado, tem, sei lá, dá pra você investir no McDonald's. Tem outras empresas, Magazine, Via Vareja, é tudo vida real. Então isso daí, eu comecei a colocar na minha cabeça que não é comprar um código. Exatamente. Você está fazendo parte de um processo, você está sendo literalmente sócio de uma empresa. Quando eu comecei a pensar dessa maneira, eu comecei a deixar a oscilação mais de lado. Porque no começo é assim, no começo oscila muito, você fica doido, você quer olhar, quer olhar, quer olhar. Hoje eu só olho só pra dar uma rebalanceada, aportar e não falar que eu sou melhor que ninguém, não, gente. Todo mundo aí investe. Tem muita gente que, quando você é iniciante, você fica olhando, 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 olhando. Mas quando você começa a pegar um pouco mais de cuidado em analisar as ações, você sabe por que você está investindo nessa empresa. Eu também era assim, primeiros seis meses que eu comecei a investir, eu olhava todo dia. Até de final de semana eu entrava na planilha lá pra ver quanto tinha. Dá uma olhada. Só pra dar uma conferida. Mas é até um fundamento do Luiz Barsi, né? O que você comentou, Luan. Você não investir na ação simplesmente no código. Você tem que investir em projetos. Então você tem que investir em setores que você conhece, em projetos. E é uma coisa que as pessoas até falam, né? Já comentaram comigo. Ah, mas você se compara com o acionista da empresa. O Pet tem muita filosofia de ser sócio da empresa. Você ter ali a empresa como sócio. Aí a pessoa fala pra mim. Ah, você se compara com o acionista da empresa. O acionista tem um milhão de ações e tal. E bilhões investidos. Mas, cara, assim, se você fizer um projeto pra sua vida, criar ali um planejamento, o que te impede de ter mil ações? Dez mil ações, né? Você não precisa comprar as dez mil ações numa pancada só. Você vai lá e compra cem ações por mês, mil ações por mês. Um dia você vai chegar a dez mil, vinte mil, trinta mil. E assim, sua obtenção de lucros vai aumentando, né, Pet? É, a pessoa tem que focar no longo prazo. A grande verdade é que a pessoa entra na bolsa e uma semana já quer ficar milionário. Isso aí não vai acontecer. Até porque a gente entra com perfil societário, pelo menos eu penso assim. E dinheiro é algo que vai surgir. Então você não pode colocar na bolsa o dinheiro que você vai usar no curto prazo. Pra daqui um mês, dois meses. Por exemplo, a pessoa tem um plano de fazer uma viagem ou de casar. Fala, vou pôr meu dinheiro na bolsa pra dobrar e eu vou gastar todo o meu casamento. Já começa com o pensamento errado. E você falando isso daí, Pet, eu recebi essa pergunta ontem. Eu vou casar daqui um ano. Eu posso colocar o dinheiro do casamento? Por experiência própria. Não faça isso. Não, ele... Não, ele... Literalmente, gente. Ontem eu tava aqui no podcast e alguém mandou essa pergunta. Eu vou casar daqui um ano. Quando eu coloco o dinheiro na bolsa pra dar uma valorizada boa. Aí eu não respondi, mas acho que... Eu não sei se foi o rapaz que tava comigo, o Peter. Ele pegou e falou assim, se você quiser se separar, né? Você já... Pode ser um bom negócio. Cara, é que assim, quando a pessoa faz isso, parece o raio do destino. Quando chegar na hora do casamento, a bolsa vai cair. Vai acontecer alguma coisa. E aí você vai ficar em maus lençóis. Vai ficar em maus lençóis com a mulher. Tem que tá com a sua reservinha ali, com o seu pé de meia. É, a não ser que quando ele fala bolsa, ele tá se reportando a renda fixa. Por exemplo, o Tesouro Direto, o CDB. Não, ele... Se eles falam bolsa, eles são sanguinários. Eles querem comprar ação, querem descobrir a nova magazine, né? Descobrir a nova magazine ou ter mil por cento igual os bitcoins que se valorizam em mil por cento. Exato. É difícil também, né? Conseguir essa rentabilidade. Onde a gente vive num país que há muita especulação. Se você parar pra ver, às vezes é muito day trade. A pessoa confunde o trader com o buy and hold, ou seja, o sócio. Música